Marlé Marlene é pai, na base e na voz, repertório novo Eu não posso acreditar em quase nada que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama e a gente transa Mas qual que é sua intenção? Me diz, não é amor, é só tesão Qual que é sua intenção? Esquece, prefiro mil vezes minha solidão Foi o erro teu achar que entregaria o meu coração Foi o erro teu achar que mentia na mão Que eu não era a pessoa certa pra sua vida Mas tu não quis acreditar E dizia que eu tava sendo pessimista A vida é assim mesmo, pessoas vêm e vão Quem tem experiência tem decepção Eu não quero te ver mais de novo E mesmo que eu sinta saudade eu não volto mais E mesmo que eu sinta vontade eu não corro atrás Quando tu foi embora dentro do meu peito ficou uma ferida Só viramos as costas sem menos um momento de despedida Amiga ou inimiga, eis a questão Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar em quase nada Que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama e a gente transa Mas qual que é sua intenção? Me diz, não é amor, é só tesão Qual que é sua intenção? Me diz, não é amor, é só tesão Qual que é sua intenção? 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 Obrigado.